Diversas ações nesse período são feitas com o intuito de conscientizar. E como eu costumo dizer aqui no JR23, Franca ocupa um ranking nada agradável em relação aos acidentes de trânsito. Mas tem um levantamento que foi apontado com os dados do primeiro semestre deste ano, que a colisão traseira é o tipo de acidente que mais acontece em algumas rodovias. Veja só. Levantamento da Arteres. Empresa especialista em gestão de rodovias indica que a colisão traseira foi o principal tipo de acidente no primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho. Os acidentes dessa natureza representam 31% do total de 14.657 registrado no período. Nas situações mais graves, foram 546 acidentes, 23% resultantes de colisões traseiras. Ainda no mesmo período, 18% das fatalidades foram causadas pelo mesmo motivo. A colisão traseira pode ocorrer devido à desatenção ao volante, excesso de velocidade ou ausência de manutenção de freios. O uso do celular, por exemplo, é uma das principais causas de acidentes. E agora confira algumas dicas para evitar a colisão traseira enquanto dirige pelas rodovias. Evite distrações enquanto dirige, como falar ou mexer ao celular, ouvir música muito alta e até mesmo conversas. Respeite os limites de velocidade indicados nas placas de sinalização. Mantenha uma distância segura do veículo da frente. Em períodos de chuva e trechos com neblina, reduza a velocidade. Faça a manutenção preventiva verificando as condições dos freios e dos pneus.